Ela pode ser chamada... Qual o posse que serve para uso campeão? A posse direta, que é a que você tem. A posse indireta, que é alugar e emprestar. A lei do inclinato permite que o posseiro aluga o imóvel, alugue o imóvel. E a posse alternada, que eu falo no meu livro Direito Milário de AZ. Você não mora, mas toma conta. Qualquer posse nesse nível, você consegue, sim, fazer uso campeão. Se você tem os outros requisitos também. E quais são os outros requisitos? Você precisa que essa posse seja mansa e pacífica. Você precisa ter a alma de dono, que é o terceiro requisito. Animus Domini, ou Animus Domins. O que é isso? É a alma de dono. Como que eu consigo provar que eu tenho a alma de dono? Contas de consumo no meu nome. Água, luz. Contrato de prestação de serviços. Benfeitorias. Fotos. Declarações que você mesmo pode fazer. Que algum conhecido declarando, reconhece firma. Que você tem a posse. Entendeu? Então, você tem esse direito, a partir do momento que você tem os três pressupostos. Posse, mansa e pacífica, Animus Domini. No passado, você tinha que ter dez anos de posse, quinze anos de posse, cinco anos de posse, para poder pensar no uso campeão. Hoje, não. Nós temos alguns institutos que permitem você fazer o uso campeão com um período, um lápis temporal de posse menor. Para de explicar bem, você ficar craque no assunto. O primeiro seria o quê? O instituto da soma da posse. Eu posso fazer o uso campeão no meu nome, com a posse do meu pai e da minha mãe. Isso chama o quê? Soma de posse originária. Mas eu também posso fazer o uso campeão no meu nome, com a sua posse. Ou seja, você me vende, através de sessão de direitos processórios e afins, com uma cláusula de soma de posse. Eu faço o uso campeão no meu nome, usando a sua posse. É legal. Tá na lei. Tá no Código Civil, tá no enunciado 4694, da Quinta Jornal de Direito Civil. O seu caso, não dá pra você somar a posse. Você não tem com quem somar. Mas você tem um outro instituto maravilhoso, que pode te ajudar. A partir de 2018, nós tivemos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que diz que é possível fazer o uso campeão com a posse complementar. O que que é essa posse complementar ou suplementar? Essa posse complementar ou suplementar é a posse que você vai fazendo no decorrer de uma ação do uso campeão. Ou seja, se a ação do uso campeão demorar dois anos, essa posse vai ser contada. Vai ser contabilizada. No passado, isso não existia. Então, atualmente, o prazo para o uso campeão pode ser completado no decorrer do processo, em virtude de alguns princípios. Celeridade e economia processual. Quem diz isso? O Superior Tribunal de Justiça. A primeira decisão de muitas foi da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça a julgar um recurso especial, que é o recurso especial 13-61-226. Então, olha que legal. Nós temos aí a possibilidade de você fazer o uso campeão assim. Nós temos três procedimentos. Judicial, extrajudicial e administrativo. extrajudicial não é o caso. O cartório talvez não entenda isso. O cartório, o cartório tabelão de notas, para lavrar a escritura pública, ele vai precisar, sim, que você já tenha a posse completa. Então, não vai fazer a escritura pública e muito menos o registro. O cartório de imóveis. Via uso campeão, administrativo ou administrativa, eu trago a Reurb. também não é o caso. Porque você precisa desse tempo de posse. Então, vamos escolher o procedimento correto. E esse procedimento correto é, sim, o uso campeão judicial. Então, já sabemos qual que é o procedimento. Eu vi, eu vi sim. Não, mas aí eu vou te explicar. tem 36 espécies de uso campeão. Algumas espécies, o imóvel não pode ultrapassar um limite de metragem. 250 metros quadrados, 250 metros quadrados, se for urbano, se for rural, não pode ultrapassar 50 hectares. mas isso é em algumas espécies de uso campeão. A uso campeão que você vai usar é do artigo 1238 do Código Civil. Então, você vai usar esse uso campeão que exige 15 anos de posse, mas já cai para 10, porque lá você está exercendo a sua moradia habitual. E aí, nesse uso campeão, você pode usar a tese da posse complementar. Entendeu? Esse uso campeão, vamos dizer que o juiz entenda que está faltando um lapso temporal. Juiz ou juíza? Se você perder a ação, você pode recorrer e esse lapso temporal do recurso vai somar mais posse. E no último caso, se der tudo errado, o uso campeão não faz coisa julgada. Você pode, ao final da ação, com o trânsito julgado, distribuir uma ação nova. E você usa esse uso campeão, claro, para regularizar o imóvel. Mas se não der certo, você vai usar como escudo protetor. Para ninguém te tirar daí. É um guarda-chuva. Na verdade, hoje, o que seria importante? Você não tem um documento. Então, seria importante fazer a distribuição do uso campeão. Não interessa quem vai fazer, mas seria muito importante. porque a ação do uso campeão em andamento seria um guarda-chuva, um escudo protetor. Se alguém perguntasse, mas você está na posse, qual documento você tem? Você vai pegar o protocolo de distribuição do uso campeão no poder judiciário e vai falar, está aqui, eu estou correndo atrás da regularização desse imóvel. Então, você acaba tendo um documento que você está buscando a regularização desse imóvel. Fica mais fácil para justificar para qualquer pessoa e também para se defender. Porque do jeito que você está aí, pega alguém que conhece alguém, pode vir um policial militar, um policial civil, federal, e fala, sai daí. Não pode fazer isso. Porque é abuso de autoridade. Só podem te tirar daí, só podem te tirar daí, através de uma ação judicial. Essa ação judicial pode ser uma ação petitória, como uma ação reivindicatória, ou se a pessoa é por provar que se ela não é dona, proprietária, ela pode fazer uma possessória contra você. Se você tem o uso campeão em andamento, você vai usar a súmula 237 do Supremo, que diz que o uso campeão poderá ser arguído em matéria de defesa. Entendeu? Entendeu? Então hoje, o que eu faria? Eu faria os campeões para me proteger. Olha lá. Olha só. E você fez tudo. Fez estuque, né? Ela está vendo aqui, né? Olha só. Abandonada, né? Olha só. Agora você solicitou o amigo solicitou a certidão de propriedade atualizada? Isso. É, o ideal é solicitar uma certidão de propriedade atualizada para ver quem é o proprietário desse imóvel. Se ele é vivo, se ele é falecido. Oi? Ah, tá. Então continua sendo... Eu vi. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Aqui. É, o bom que o imóvel não é público. Talvez ela tenha falecido. O ideal é levantar, né? Para ver se ela faleceu. É. 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 Você já está há muito tempo. Normalmente, o período que você já está, se alguém fosse aparecer, já teria aparecido. É. 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 Deixa eu tentar verificar se a gente consegue alguma informação dela. Vamos ver. Se você entrar no site, existe o Banco Nacional de Falecidos. É onde você consegue fazer a busca para saber se a pessoa é falecida. Depois você faz a confirmação com uma certidão de óbito. após só deixar de ser mansa e pacífica quando alguém ingressa com uma ação contra você e ganha essa ação. Entendeu? 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 Então, na prática, os juízes, cada um pensa de um jeito, né? Mas o ideal é que o juiz suspenda a ação, seja processória ou petitória, até que seja julgado o uso campeão. Entendeu? Nossa, temos... Olha só como é complexo esse assunto. Três procedimentos, judicial, extrajudicial, administrativo. Você já sabe qual que você tem a usar. Tem 36 espécies, 36 tipos de uso campeão. Você já sabe qual que você vai usar também. é do artigo 1.238. E você já sabe que é muito importante, fundamental, você usar a tese da aposta complementar. Porque você precisa disso para ganhar a ação. Entendeu? E não esquecer de usar a súmula 237 do Supremo. Eu atuo no Brasil todo. Eu tenho ações imobiliárias no Brasil todo. Eu fui... Eu dei muita aula em Goiânia. Ainda dou. Mas eu fui coordenador aí de uma pós. De direito imobiliário. Eu fiquei quase dois, três anos indo toda sexta-feira e dar aula sexta-noite e sábado o dia todo. em Goiânia. No Pro Ordem. Perto do Shopping. O Shopping Goiânia. É perto daquela Vaca Brava, né? Vaca Brava. Que legal. Na verdade, eu só abri mão da coordenação porque abriram o Instituto Júlio César Sanches em Tocantins. E aí os donos da faculdade, da escola, né? Não os dois, mas um deles, muito molecão, ele achou que era a concorrência. E aí começou meio que criticar, fofoquinha. Aí eu falei, não preciso passar por isso. Porque o senhor sabe, o senhor mora em Goiânia. Palmas, quantos quilômetros de Goiânia que é? Ou seja, não ia influenciar nunca, né? Mas a pessoa, quando tem espírito fraco, tudo ela acha que é contra ela, né? E quando surgiu essa oportunidade de abrir uma faculdade com o meu nome, eu não ia abrir mão, né? Eles poderiam poderiam se habilitar ao uso campeão, né? Eles poderiam entrar no uso campeão e falaram, olha, não concordo. Mas isso não quer dizer que você vai perder a ação. Porque a ação de um uso campeão, e é importante falar, é uma ação declaratória, né? Ou seja, uma ação que você só perde pra você. Muito, 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 ajuda muito, ajuda bastante. Deixa eu acessar no outro computador aqui, vamos ver se eu consigo entrar. Só um minutinho. os campeão, é uma ação declaratória. Você só perde pra você mesmo. Eu brinco com os alunos, não é uma ação contra ninguém, em face de ninguém. Quando o advogado ou a advogada coloca contra ou em face, ele não sabe o que tá fazendo, ou ela. Falta um pouquinho de conhecimento em processo civil. Porque ações declaratórias não tem réu. Eu tô pedindo a declaração do meu direito. Se fosse assim, aquela ação que nós usamos pra mudar o nome, a reticação disso público, a gente ia processar o pai e a mãe. Não tem lógica isso. Você vai mudar o nome porque você tem motivos pra mudar o seu nome, alterar o seu nome, retificar. Entendeu? Eu tô levantando. Eu tô tentando levantar aqui. O uso capião só não pode ocorrer nas causas impeditivas e suspensivas, que seriam o cônjuge, a companheira, marido, esposa, né? Na constância do casamento, entre ascendentes e descendentes durante o parto e poder, entre os tutelados e curatelados e seus tutores e curadores durante a tutela e a curatela, que seria a interdição. Sabe a ação de interdição? E também outra situação contra incapazes, como menores de 16 anos, enfermos, portadores de deficiência mental, mas não deve ser o caso aqui. Essa pessoa deve estar com 88 anos. 88 anos. Ela é falecida, viu? Falecida. Perdão? Falou? Falou? Na verdade, estou solicitando no banco de dados. Aí precisaria confrontar para ter certeza com uma certidão de óbito. Não ajuda muito, não. Porque não interessa se essa pessoa é viva ou falecida. o que importa nos campeão é você provar os requisitos. Póxima, pacífica, ânimos domine. Você é casado? Você fez um papel neustábil ou não? Olha só, já mocinho. Mocinho na moção. Moção. você tem a opção de incluir a companheira na ação. Essa ação fica... Você pode incluir a sua companheira ou o seu filho também. Essa ação pode ser feita no nome dos três, tá? Ou só no seu nome. Ou só no nome dela. Eu faria a inclusão de todos, né? Vocês moram juntos, né? Todo mundo ficar contente. É um direito de todos. Você tem que pensar assim, quem ganhar a ação dos campeão vai se tornar o proprietário, né? Não, não. Na verdade, não é o juiz que escolhe a pessoa que ele vai dar. Na verdade, o polo da ação, o polo ativo, se você ganhar a ação, o polo ativo, quem consta no polo ativo vai se tornar proprietário. Entendeu? Mas me parece que não tem nenhuma causa de impedimento. Não tem a questão dos cônjuges que eu te falei na consciência do casamento. Não tem ascendentes e descendentes durante o pátrio-poder. Tutelados, curatelados, seus tutores. Contra incapazes, menores também não tem. É uma senhora idosa que me parece que faleceu. Aí tem que achar o atestado de óbito. Porque no atestado de óbito aparece o quê? Quais são os herdeiros? Entendeu? Tem alguns estados que o sistema... o sistema é maravilhoso. Você consegue levantar com facilidade. Já aparece na hora. Agora tem estados que são atrasados nesse sentido. Mas é isso. Lidomar, você consegue fazer o escapião. O que você tem hoje no seu nome, Lidomar? Eu estou falando em relação ao imóvel. É. Não, tem... Não, mas esquece isso, viu? Sabe por quê? Porque você vai fazer um escapião que você pode ter outros imóveis no nome. Você não vai fazer um escapião constitucional especial que tem limite de metragem, que você não pode ter outro imóvel no nome. Entendeu? O escapião que você escolheu não tem limite de metragem, você pode ter outro imóvel no nome. é porque teria que fazer inventário, né? Eu não estou conseguindo levantar aqui se tem herdeiros. Se tiver herdeiros, tem que fazer inventário, porque os herdeiros vão se tornar proprietários, ou melhor, coproprietários. Aí, o que eles podem fazer? pode vender o imóvel, pode tirar você daí, através de uma ação chamada ação reivindicatória, com um liminar de 15 dias. Entendeu? Por isso, hoje, você tem que seguir o entendimento que é estabelecido. Mesmo. Sabe por quê? Indomar, escuta o que eu vou te falar. O direito é frio. O direito não socorre, quem dorme. Não é porque você está na posse, né, há muito tempo, que você tem um direito adquirido. que você se tornou dono automaticamente. Entendeu? Se você não correr atrás, para fazer uso do campeão, para se proteger, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para ganhar, o que vai acontecer? Ou pode acontecer? Pode ingressar com uma ação contra você e te tirarem daí. Entendeu? O Supremo Tribunal de Justiça, ele já estabeleceu um entendimento sobre a uso do campeão extraordinária. Você tem os requisitos. Você tem os requisitos. Só falta um pouquinho de posse aí. Para complementar essa posse que está faltando, você vai fazer o quê? usar a tese da posse complementar. E você entendeu o que é essa posse complementar? O que é essa posse complementar? é isso aí. Parabéns. Parabéns. O tempo que durar a ação de um campeão vai ser contado, somado, completado com a posse que você já tem. você pode ser que a ação demore um pouquinho. Se acontecer isso e bater o prazo, você ganhou a ação. Se o processo for mal julgado, o juiz ou a juiz, o poder judiciário, não fiscalizar a prova da posse, você pode ganhar também. Resolveu o problema. Agora, se você perder a ação, você pode recorrer. E esse prazo de recurso também vai ser contabilizado. Então, você pode ganhar em segundo grau. E se o pior acontecer, você pode recorrer para o terceiro grau. E essa demora no julgamento de terceiro grau também vai ser contabilizada. Em regra. Exatamente isso. Se tudo der errado, deixa transitar e julgado. No dia seguinte, propõe outra ação. Agora, o mais importante é você ter o uso campeão para se proteger contra o que possa vir. Você vai ter um documento que é um protocolo. Detalhes importantes, tá? Você quer notar? Ó, três coisas, tá? Esse uso campeão não pode faltar após se complementar. Qualquer advogado ou advogada tem que fazer isso. depois, esse uso campeão não pode faltar a súmula 237 do Supremo. Porque você vai usar ele como matéria de defesa para se proteger. E três, nesse uso campeão você vai pedir a verbação premonitória. por quê? O juiz vai mandar o ofício para o cartório de imóveis para averbar na matrícula desse imóvel que existe um uso campeão em andamento. Entendeu? Olha que legal. Você vai ter o seu nome na matrícula já. Uma decisão provisória, não definitiva, mas já vai aparecer agora. a matrícula, lembrando, você sabe o que é, né? É, é sim. Na verdade, eu procuro ajudar muito. Eu olho muito para quem eu estou trabalhando. Eu gosto que eu faço, amo o que eu faço, entendo do que eu faço. Então, o que eu posso fazer para ajudar, eu faço. Entendi. Estou à disposição. Tanto para atuar como advogado ou também para fazer mentoria. O que é mentoria? Você contrata um advogado ou um advogado e eu corrijo as peças dele com a autorização dele e dela, né? Eu ajudo para que ele ou ela consiga desenvolver um trabalho melhor. Entendeu? Ó, o que você vai gastar para fazer seu sucio campeão? Vamos amortar? Você vai gastar. Se você pedir isso é gratuita, que não tem nada a ver com defissoria pública, da defissoria pública eu procuro o advogado do Estado e ele ingressa com uma ação para mim, ele ou ela. nesse caso você vai contratar um advogado particular e vai pedir isso é gratuita. Para não pagar o quê? Se for definida. A gente vai pedir, não sabe se vai definir. Vou pedir isso é gratuita para você não pagar taxa judiciária e citações. Entendeu? O juiz pode acatar ou não. Cabe recurso. Dependendo do valor das custas da sua situação financeira eu oriento em pagar. Porque o processo corre mais rápido, né? O custo não é alto. Caro no Brasil é divórcio litigioso, inventário. Ação de um sucapião não é cara e quem fala que é uma ação demorada nunca fez a ação do sucapião de 10 anos para cá. É... O importante é ficar aí, né? Ó, então o valor do imóvel é 88 mil, você viu? Valor venal, né? Tá certo isso? É. É. Você vai gastar para fazer seu sucapião? Se você conseguir justiça gratuita você não vai pagar isso. Se não, você vai pagar. você vai gastar 1% do valor da ação. Aí o estado de Goiás. Então você vai gastar 3%. Aí é um pouquinho mais. 3% desse valor você vai gastar os R$800. E taxa judiciária. É a taxa que você paga para o Tribunal de Justiça. gasto 2%. Você vai gastar além disso, anota aí. Gasto 2. Citações. Você vai gastar de citação vizinhos, lado direito, lado esquerdo e fundos. 3%. 3%. Ah, é? Oh, coisa boa, hein? Que bom. Então você vai economizar. É. Conheço. Você vai gastar, então, uma citação em relação aos confrontantes, aos vizinhos. Aí não pode esquecer que você vai citar o herdeiro, no caso herdeira, se realmente falecida, me parece que ocorreu o fato de ela falecer, você vai citar os herdeiros, se é que existem. Ah, com certeza, né? Com certeza. O herdeiro, a partir do momento que ele tenha conhecimento, que a mãe, o pai, seus genitores tinham um imóvel, eles vão querer ir atrás, né? E eu vou ser sincero, é até bom você se preparar pra isso. Até hoje não aconteceu, mas uma hora vai acontecer. Só não vai acontecer se eles não tiverem herdeiros, né? Depende. Depende. Se você tiver um escapinho em andamento, em regra, você tem um escudo protetor. Em regra, você tem um guarda-chuva, né? Pra se proteger. Porque a uso do capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Entendeu? Nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A forma originária e a forma derivada. A uso do capião é a forma originária. Você vai estar buscando, através da forma originária, regularizar o imóvel. Entendeu? Então anota aí, R$800,00, mais ou menos, taxa judiciária. Citações, R$10,20. Então, vezes duas. O juiz vai nomear um perito. Esse perito vai fazer a topografia. Você sabe o que é? Isso. A topografia é a planta, né? E o meu melhor descritivo. Agora me fala uma coisa. O IPTU. Você passou pro seu nome? Nossa. E como que tá a sua situação financeira? Você conseguiria parcelar isso pra pagar ou não? É. Por que eu falo isso? Porque se você tivesse, é uma forma de você provar o ônibus domini. A posse, né? Nossa. Tá louco. É, dois pontos importantes. Você não é obrigado a pagar IPTU pra fazer o sucapião. Nem IPTU, nem TR. Quando você paga IPTU e TR, ou o PTU e TR, está no seu nome, é bom. É uma prova da posse. Do ônibus domini. Mas ninguém ganha ou perde em virtude do IPTU. Se tem, é bom. Se não tem, tem outros meios de provar a posse e o ônibus domini. Já ganhamos várias ações de sucapião aqui, sem um IPTU pago. Sem realmente estar no nome do autor da ação. Os autores. Então, é claro que se amanhã você tiver uma situação financeira que você consiga transferir pra você, ou parcelar, ótimo. Mas se não, dá pra fazer o sucapião também. Tem, tem sim. É, você pode tentar. É uma tentativa. Cada prefeitura, cada município tem a sua forma de pensar. Mas depois que você distribuiu o sucapião, você vai ter um protocolo, não vai? No seu nome da esposa e do seu filho. Você pode, com esse protocolo, falar, olha, eu dei entrada no Poder Judiciário pra regularizar esse imóvel, e eu quero transferir o IPTU pra mim. Pode ser que você consiga com mais facilidade. Vai de cada prefeitura. Consegue. Consegue sim, porque é conta de consumo. Com contrato de pós, compra e venda, acessão de direitos processórios, você consegue. Como que funciona? O uso do sucapião, nós temos 36 espécies. Todas elas têm algo em comum. Quando você ganha, é uma forma originária. Então, dali pra frente, o imóvel passa a ser seu. Ou através de uma abertura de uma matrícula nova, ou através do registro da sentença. Tanto é que esses tributos em atraso vão ficar pra trás. Você não é obrigado a pagar, entendeu? Nós falamos no sentido de você pagar pra provar a posse. Mas se não der, se não der, não precisa pagar, porque se você ganhar o sucapião, isso aí vai ficar de lado. Esse sucapião que você tá fazendo, do 1238, é um sucapião pra regularizar e se proteger. Diferente do sucapião de abandono de lar, que é um sucapião que tem a ver com direito de família, abandono de dois anos, do companheiro a companheira, tem a ver com divórcio, traição, se for o caso, né? Mas é um outro sucapião. Familiar, ou abandono de lar, ou dominical, é um sucapião pra punir aquele que vai embora de casa. Ele ou ela. O imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, eu tenho que ser sócio, meiro, meira, do imóvel, né? Mas não tem nada a ver com você. O seu sucapião não tem limite de metragem. Entendeu? A nota é o perito. É o perito. É o perito. Normalmente é, mas o lado bom da perícia, que você consegue parcelar. O perito vai cobrar, provavelmente, pelo tamanho do imóvel, e o estado que você está, a cidade que você está, vai cobrar uns mil reais hoje. Amanhã pode ter atualizações. Mil reais, se você não tiver condições de pagar, você pode pedir. E isso é fato, né? Você pode pedir o parcelamento. Isso. Então, você notou aí. Taxa judiciária. Depois, citações. E depois nós colocamos aí a perícia. Isso. 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 Isso.